Salve, salve galera, estamos aqui na São Paulo para aqueles muros de sabadão E a vez da Miria se jogar no avião E Miria, tudo bem? Preparada para o salto? Super animada E aí, quem é o culpado? Meu filho Seu filho jogou na roubada? E aí, preparado? Vai também ou já foi? Não, não, já fui já Eu já só vim trazer eles para conhecer Isso aí, show de bola Está sabendo que a nossa aventura começa a 12 mil pés a mais de 200km por hora? Sem problema Sem problema, vamos lá Isso aí, nos vemos lá em cima até daqui a pouco Valeu Miria, valeu galerinha Aí I think I saw you E aí Aí, minha declaração autorizada Volta só de paraquedas, beleza? Fechou? Fechou? Tá bom, bora lá pra cima, valeu! E aí, minha? Como é que tá esse passeio? É isso aí, show de bola! Tá curtindo o visual? E alto não, e no alto ou não? Aqui, dá uma olhadinha aqui ó Estamos chegando a metade do caminho agora 6 mil pés Vamos continuar subindo? Isso aí, é pra ver ligar essa câmera que eu vou estar ali forte esperando Sorrisão no rosto e curte o salto, beleza? Valeu, adeusinho! É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso te mostrar o que você quer ver Eu posso te mostrar o que você quer ver Você pode ser meu luck Even if the sky is falling down I know that we'll be safe and sound We're safe and sound I can feel your cup You know my river won't evaporate This world we still appreciate You could be my luck Even in a hurricane of frowns I know that we'll be safe and sound I know that we'll be safe and sound I know that we'll be safe and sound Ae, mulher Conta aí, Miriam Posso se deitar? E ae, mulher Dá a mão aí, vamos levantar Dá e vamos embora Vai sim Tem que ir lá Deixa eu ficar de joelho Vai E ae, Miriam Conta lá como é que foi, menina Eu acho que você que ajuda Essa bamba Conta lá como é que é É muito bom, gente Valeu a pena? É muito bom, né? Recomenda? Recomendo Vamos de novo? Vamos Parabéns, saltão Show de bola, valeu Faz igual Família, faz igual, pessoal Sai do sofá São Paulo São Paulo, para aqui, lindo Valeu São Paulo, para aqui, diz Eu sou o Matão Estamos aqui com a Miriam E ae, Miriam Como é que você está, meu anjo? Estou bem animada Animada, tranquila, calma Calmíssima, tranquilíssima Ainda bem que você está calma Porque eu estou em pânico Que você não faz ideia Está preparada? Mas eu tenho uma força que ajude Entendeu o treinamento? Acho que sim Tem alguma dúvida? Não Está sabendo que na porta do avião Não pode ir para o Flamengo, né? Ah, não Você tricolou E com quem você veio para cá, Miriam? Mostra lá Meu filho Está ali, ó Está ali, ó E o maridão E o maridão também Que vai subir nessa aventura Só o filho que falou Botou fogo e não vai, né? É, não é, Ricardo? Hein, Ricardo? Botou fogo, botou fogo e não vai É, hoje não Hoje não Aquela proposta da parcela do seguro Lá, meio a meio, está de pé? Está de pé Ô, beleza Aquela tem que rolar, hein? Valeu Vamos embora lá, gente E aí, Miriam, vamos embora? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí, Miriam, a gente vai ser autorizado É, manda, vamos lá para cima Vamos lá para aqui, Ana, beleza? Isso aí, é que é isso Vai, vamos lá Já está rolando, bora lá Vamos lá Para aqui, Ana, Miriam, a gente subiu Não tem mais volta Passagem é só de ida Uma volta por minha conta, tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pra cima Cidrinha, como é que está o passeio? O Nen já te avisou que chegamos Na metade do caminho Isso quer dizer que tudo aquilo que está pequeno, ó Vai ficar menor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cilindro Bora lá, então Próxima vez que estiver vendo essa câmera Vai ser lá naquela porta, ó Aí a brincadeira vai ficar séria Vamos lá? Bora Bora Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Conta lá como é que foi, menina. Conta lá como é que é. É muito bom, gente. Valeu a pena? É muito bom, né? Recomenda? Recomendo. Vamos de novo? Parabéns, saltão. Show de bola. Faz igual. A Miriam. Faz igual, pessoal. Sai do sofá. São Paulo. Para que lindo.